Olá! Hoje eu estou aqui com a Mari. Pra quem ainda não conhece a Mari, ela é a Baby Alive Minha Baby Alive. E hoje estamos aqui para mostrar algumas comprinhas que nós fizemos. Elas estão aqui dentro, então vamos começar. Eu fiz comprinhas pra todas as minhas babies, né? Tanto pra Clarinha, quanto pra Minhas Baby Alives, Little Mames. Então elas vão dividir tudo isso, eu estou muito feliz. E eu queria compartilhar esse momento com vocês. Então vamos começar por esta sacola aqui. Eu vou começar mostrando essa toalhinha. Ó, ela tá dobradinha, mas isso é uma toalha. Essa daqui é essa linda toalhinha. Ela é roxinha. Aqui dentro tem uma fraldinha. E ela tem um capuz, que nele tem um coraçãozinho. É a menor toalhinha que eu achei, mas ela ainda é grande. Então vamos para o próximo. Presentei, uma próxima comprinha. Aqui nós temos esse trocador. Ele é muito lindo. A estampa aqui por fora é muito fofa. Tem xadrez, tem alguns brincadinhos, cachorrinho, coelhinho. E aqui é a parte que você troca o bebezinho. Você troca nessa parte branca, porque é a parte que dá pra lavar. Né? E eu achei muito fofa essa estampinha de fora. Agora vamos para a segunda sacola. Na segunda sacola tem esse pratinho de princesinha. Tem alguns outros desenhinhos, é muito fofo. Tem esse garfinho e essa colher para acompanhar o pratinho. E eles vêm com esse porta-garfinho e colher. Aí eu posso guardar e levar pra onde eu quero. Tem também esse prendedorzinho de chupeta que eu adorei. Ele, gente, é de moranguinho. Né? Aí aqui é todo rosa. Também tem esse outro prendedor de girafinha. Aquele laço. Muito fofo. Eu adorei esses prendedorzinhos. Também tem esse babador. Eu achei muito fofo, gente. Aqui tá escrito filhotes do fundo do mar. Aqui tem uma baleia, estrelinhas. Ele é muito fofo. Aqui dentro desse pacotinho, tinha essas três coroinhas. Essa rosinha aqui. É lilás. É lilás, gente. Essa pink. E essa daqui prateada. Tem esse prendedorzinho de cabelo, né? Esse lacinho. Com essas pedrinhas. Todo cor de rosa. Tem essa faixa, gente. Ela é muito linda. Ó, tem uma florzinha. Aqui tem essas... Molinhas. É muito fofa, gente. Tem também essa chupetinha. De ursinho. Ela brilha no escuro. E o bico dela é muito pequeno, gente. Então vai caber nessa Baby Alive. Na hora de comer. Vai caber em várias bonecas. E já tem até o prendedor pra prender. Tem essas três fraldinhas de boca. Essas duas que é da mesma estampa. Aqui tem uma das coroinhas rosa e roxa. E está escrito Princess. Que é princesa em inglês. Tem essa daqui. Né? É muito fofa. Essas fraldinhas. Tem também... Este macacãozinho. Ele é muito fofo. Aqui é todo pink. Com algumas bolinhas brancas. E aqui é todo branco. Tem também... Este vestidinho. E este body... Todo rosa. Eu não resisti. Já coloquei a faixa nela. A chupetinha e o prendedor. Olhem como ela ficou linda. Então, foi isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijinho. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.